Bom dia, estou com o Felipe aqui, a gente está na Praça General Tibus, conhecida como Praça dos Leões e aqui é a Igreja do Rosário, que é a construção mais antiga de Fortaleza, ainda de pé ela é de 1730, esse prédio original, e reconstruída em 1750, 1730 era de madeira 1750 de alvenaria, pisa de madeira, então a gente vai entrar para ver o interior e aí tem o túmulo do Major Facundo, vamos lá Bom dia, a gente está aqui na Igreja do Rosário, vou mostrar algumas imagens de dentro aqui a gente tem o túmulo do Major Facundo, e a gente vai ver o que o Major Facundo e a anestesia tem a ver com a Igreja do Rosário e aqui com Fortaleza a gente vai ver no episódio de hoje, vai ser bem legal, vamos lá logo na entrada a gente tem isso aqui para limpar o pé, acho que tem o pé rapado A Igreja do Rosário é interessante porque além de ser a construção mais antiga, ainda de pé aqui em Fortaleza, ela é de 1730, tanto no seu piso quanto nas suas paredes há pessoas enterradas na igreja, uma delas é o Major Facundo, que foi assassinado na esquina onde ficava a Casa Vilar, hoje em dia funciona a editora Paulinas, ele foi assassinado ali em 1841 e o sonho dele era ser presidente da província, então como foi assassinado antes de ser, foi nessa esquina aí que ele foi assassinado, antes de ser presidente da província sua esposa pediu para enterrar ele de pé, olhando para o Palácio do Governo ou então o Palácio da Luz, e a gente tem o túmulo dele dentro da Igreja do Rosário justamente olhando para o Palácio da Luz, o Major Facundo que faleceu em 1841 A gente está aqui na Igreja do Rosário, a construção mais antiga que vocês viram por dentro e tem o túmulo do Major Facundo, o Major Facundo ele morreu em 1841 e nós estamos em outubro de 2021, no dia 16 de outubro é comemorado o dia do anestesista porque nessa data, 16 de outubro de 1846, foi feita a primeira cirurgia com anestesia geral lá no Massachusetts General Hospital, lá em Boston, nos Estados Unidos e eu tenho até uns vídeos, vou mostrar esses vídeos aí, que eu já conheci, tem a sala lá preservada o Ether Dome que se chama, que foi uma anestesia geral feita com éter Oi pessoal, esse aqui é o Ether Dome, o prédio original do Massachusetts General Hospital no Hospital Geral de Massachusetts, aqui em Boston e nesse lugar, nesse prédio, a gente vai ver a sala num minuto foi feita a primeira demonstração pública de anestesia no mundo, em 1846 e aqui é a Ether Dome, a sala, onde foi feita a primeira demonstração de anestesia da história aqui, nessa sala, no dia 16 de outubro de 1846 o dentista Thomas Green Morton fez a primeira demonstração pública de anestesia utilizando o éter o paciente, ele tinha um tumor cervical, foi colocado para dormir com o éter o cirurgião fez o procedimento de remoção desse tumor e quando o paciente acordou, o cirurgião perguntou se ele tinha sentido alguma dor o paciente disse que não tinha sentido nada isso várias pessoas estavam assistindo aqui nesse anfiteatro e a notícia se espalhou pelo mundo de que o homem tinha conquistado a dor como naquela época não tinha sistema de iluminação, não tinha luz o teto era um teto especial de vidro com cristais que se abria para a entrada de luz solar para a realização das cirurgias na época a gente está em outubro de 2021 e no dia 16 de outubro de 1846 foi feita a primeira cirurgia com anestesia geral lá no Massachusetts General Hospital, lá em Boston, nos Estados Unidos fiz uma anestesia com éter, foi um dentista, William Thomas Green Morton o paciente ele chamava Gilbert Abbott e ele tirou um tumor cervical, um tumor do pescoço o cirurgião, que era o John Collins Warren tirou esse tumor cervical e o paciente anestesiado não sentiu dor nenhuma e isso foi uma das grandes revoluções na medicina você poder fazer uma cirurgia sem o paciente sentir dor no intraoperatório tanto que o New England Journal of Medicine uma das revistas médicas mais conceituadas do mundo o mundo acha que a anestesia foi um dos quatro maiores avanços na medicina nesses últimos 200 anos eles dizem que foram os antibióticos, a anestesia, a quinoterapia e as vacinas ainda tem gente que é contra a vacina aí, aqui em Fortaleza, esse foi em 1846 aqui o primeiro anestesista de Fortaleza chama Liberato de Castro Carreira que dá nome à Praça Castro Carreira, antiga praça da estação que hoje vai ser ali a região do Espaço das Artes, lá da Prefeitura aquela praça, antes de ser uma praça, ela já foi cemitério, foi o cemitério de São Casimiro e também foi utilizada como campo de treinamento equestre pra fazer jogos antigamente e tal, tipo aqueles jogos que tinham na Idade Média e tal mas Castro Carreira foi médico, ele se formou médico em 1844 lá no Rio de Janeiro, mas ele se formou médico lá no Rio de Janeiro o pai dele era de Portugal, de Leiria e veio e fixou residência aqui em Aracati o pai dele era médico também e ele se formou médico lá no Rio de Janeiro em 1844 e voltou aqui pra Fortaleza e aqui ficou trabalhando e tal, mas sempre voltava ao Rio de Janeiro pra aprender as novidades que tinha e numa dessas voltas ele viu um cirurgião lá no Rio de Janeiro fazendo anestesia geral com clorofórmio então ele achou aquilo maravilhoso trouxe, comprou clorofórmio, trouxe aqui pra Fortaleza e depois que o Major Facundo morreu o Major Facundo morreu em 1841 em 1849, ou seja, três anos depois da primeira anestesia e oito anos depois da morte dele tentaram fazer uma emboscada com as pessoas que supostamente mataram o Major Facundo e uma dessas pessoas ficou ferida, ferida a bala e levaram até o Liberato de Castro Carreira não confundir com o Liberal de Castro, que foi arquiteto o Liberato de Castro era um médico anestesista e ele usou o clorofórmio no dia 18 de maio de 1849 ou seja, só menos de três anos depois da primeira anestesia geral lá em Boston foi feita a primeira anestesia geral aqui em Fortaleza pelo doutor Liberato de Castro Carreira depois o doutor Liberato ele foi pra Niterói fixou residência lá no Rio de Janeiro e se tornou senador da República ele era um dos acionistas da rede viária searese também da estrada de ferro de Baturité e acabou se tornando senador da República morreu lá no Rio de Janeiro com esse cargo mas aí o prefeito Raimundirão, o historiador Raimundirão resolveu homenageá-lo colocando o nome na praça Praça Liberato de Castro Carreira conhecida como Praça Castro Carreira, a praça da estação vou colocar uns vídeos antigos também aí e tal então foi isso, a primeira anestesia no Ceará feita no dia 18 de maio a primeira anestesia geral, né? feita no dia 18 de maio de 1849 e a primeira anestesia geral do mundo no dia 16 de outubro de 1846 por isso que o dia 16 de outubro é conhecido mundialmente como o dia do anestesista então é isso e outro fato curioso é que essa data 16 de outubro foi proposta por um anestesista cearense o doutor Elie Vieira pra ser considerado o dia mundial do anestesista essa data foi aceita mundialmente e a gente comemora no dia 16 de outubro o dia do anestesista graças a William Thomas Grimorton em Boston e ao doutor Elie Vieira esse anestesista cearense que fez a proposição dessa data em Boston nos Estados Unidos eles têm vários monumentos em homenagem a essa primeira anestesia esse é o monumento do Ether que fica em uma das principais praças da cidade e tem o Etherdom essa sala que era o centro cirúrgico da época que está preservada que foi preservada desde 1846 que foi quando foi feita essa primeira demonstração pública de anestesia geral já tive a oportunidade de levar meu pai que é anestesista lá e no quadro famoso tirei essas fotos ele não é tão velho mas ele estava lá nessa primeira anestesia com o William Thomas Grimorton e com o cirurgião o John Collins Warren vendo essa cirurgia nesse paciente nessa retirada de tumor cervical tá aí ele mas antigamente a cirurgia era uma coisa muito brutal muito dolorosa não havia as anestesias que a gente tem hoje então se faziam um torniquete se amarravam os pacientes e embebedavam praticamente o paciente com vinho ou com água ardente e tal e as cirurgias eram uma exceção era amputação de membros essas coisas assim e o cirurgião bom era o cirurgião rápido porque ele tinha que fazer o procedimento mais rápido possível para que o paciente sentisse menos dor além do risco no pós-operatório das infecções que eram bastante comuns e que eram bastante letais também hoje em dia com a anestesia com o advento da anestesia geral a gente tem cirurgias muito mais seguras e muito mais efetivas houve um avanço muito grande da medicina justamente com a anestesia então é isso espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje uma homenagem ao dia do anestesista minha esposa e meu pai são anestesistas eu sou otorrino que faz cirurgias também então essa é a relação do major Facundo com o primeiro anestesista aqui do Ceará a primeira pessoa que fez anestesia geral doutor Liberato de Castro Carreira então feliz dia do anestesista aqui para todos os anestesistas meus colegas aproveite a sua cidade até o vídeo que vem vamos lá tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma